Continuam as investigações sobre uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, contra um policial civil na zona rural de Conselheiro Pena, né? Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos. O Miguel Brás tá chegando pra contar, repercutir esse caso com a gente aqui, né, Miguel? Uma tentativa de latrocínio. Boa tarde pra você, amigo. Oi, Nico. Ótima tarde pra você, ótima tarde pra quem está conosco aqui pelo Balanço Geral. Olha só, de acordo com a polícia, o investigador da polícia civil passava por uma estrada quando foi abordado pelos quatro suspeitos. Eles, então, deram a ordem para que o policial parasse. Dois deles estavam armados e o objetivo deles era roubar o veículo do policial. Portanto, o investigador acelerou o veículo e, com isso, as pessoas que estavam armadas atiraram na direção dele. Porém, os disparos não acertaram. Então, tomando conhecimento do fato, as forças de segurança montaram a operação, que resultou na detenção de quatro pessoas, sendo dois maiores e dois menores. A ação policial também apreendeu um revólver e algumas munições. A gente tem a participação do delegado de polícia civil, o Paulo Henrique Rezende, que vai falar um pouco mais sobre esta operação. Vamos acompanhar. Diversas equipes da polícia civil da região e também da polícia militar, em uma ação conjunta, realizaram diversas dirigências que culminaram na prisão dos imputáveis, dos maiores envolvidos no crime e também dos adolescentes que participaram dessa enfrentada criminosa. Foram dois maiores e dois maiores de idade que, neste momento, encontram-se privadas de liberdade a razão de suas condutas. O caso foi encaminhado à justiça e a prisão preventiva dos maiores já foi decretada e a internação provisória dos adolescentes também foi determinada. Uma arma de fogo foi apreendida e as diligências prosseguem com o objetivo de conclusão da investigação. Pois é, Nico, só para reforçar o que o delegado disse, os dois homens adultos presos estão recolhidos no sistema prisional aqui de governador Valadares e agora estão à disposição da justiça. E é claro que os trabalhos investigativos sobre esta tentativa de latrocínio continuam, Nico? É, continua, tem que apurar, né? Tem que apurar, ué. Contra qualquer pessoa, ainda mais por ser alguém que é relacionado aí à segurança pública, né? Imagina! Hum. Hum. Hum.